Aí massa funkeira, esse é o rap do Karatê 97, tá ligado? É, pois é, não vem que não tem, você disse que bateu em 10, eu bati em mais de 100. É, pois é, não vem que não tem, você disse que bateu em 10, eu bati em mais de 100. Amplifico o som e se defenda do meu Karatê 97, DJ. Uuuuh, uauuuuh, quero vim, 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 quero vim. Vamo lá, pro Suli, Xing Ling, Shankwetai, Boloeng, Ximpepim. Se tu é bom de briga, pode dizer que eu sou também, você disse que bateu no Tyson, Eu bati, foi no He-Man, só com a minha presença, fiz o Wanda e me tremer, Xing Ling, Boloeng. Eu voltei, foi pra correr, dei cascudo e pescoção, no monge de Shaolin, dei até tapar na cara, do Dikele, Shinkwetai. Kiribi, é, pois é, não vem que não tem, você disse que bateu em 10, eu bati em mais de 100. Kiribi, é, pois é, não vem que não tem, você disse que bateu em 10, eu bati em mais de 100. Um muro de Berlim, eu saltei sem dar impulso, um campeão de judô, derrubei da jogueira de busto, Fiz até a barba, um forte samurai, dei tanta pernada, até hoje o homem cai. É, pois é, não vem que não tem, você disse que bateu em 10, eu bati em mais de 100. Matei um touro na Espanha, com um soco supersônico, tive pena de bater, tadinho, no homem biônico, encarei fome no bisomem, nem me arranhei, o famoso e incrível Hulk, Desmaiou com o tapinha que eu dei, é, pois é, não vem que não tem, você disse que bateu em 10, eu bati em mais de 100. Tu é bom de briga, pode esquecer que eu sou também, você disse que bateu no texto, eu bati foi no He-Man. Só com a minha presença, fiz um fome, dei me tremer, sing-ling, bolo-eng, eu bati foi pra correr, dei cascudo em pescoção, no monge de xaulim, dei até tapar na cara, tu te quer esse pim-pim. É, pois é, não vem que não tem, você disse que bateu em 10, eu bati em mais de 100. Um muro de Berlim, eu saltei sem dar impulso, um campeão de judô, derrubei, joguei de bruxo, fiz até a barba do mais forte samurai, dei tanta pernada, até hoje ele cai. É, pois é, não vem que não tem, você disse que bateu em 10, eu bati em mais de 100. Matei um touro na Espanha, com um soco supersônico, tive pena de bater, tadinho. No homem de ônibus, me calei foi no bisomem, nem me arranhei, o famoso incrível Hulk, esmaiou com tacinha que eu dei, é, pois é. Não vem que não tem, você disse que bateu em 10, eu bati em mais de 100. É, pois é, não vem que não tem, você disse que bateu em 10, eu bati em mais de 100. É, pois é, não vem que não tem, você disse que bateu em 10, eu bati em mais de 100. Uau!